Com uma perspectiva positiva de equilíbrio nas contas, o governo do Estado apresentou na Assembleia Legislativa o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Os secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda fizeram a entrega da proposta ao presidente do Parlamento catarinense na quarta-feira. A LOA prevê quanto o governo vai arrecadar e gastar no ano seguinte. Com estimativa de receita total em 37 bilhões de reais, o secretário da Fazenda destacou a parceria entre o Executivo e a Assembleia Legislativa no diálogo e na aprovação de projetos importantes. A peça orçamentária reflete todo o conjunto dessa obra, do ajuste do Estado através da despesa, da contenção da despesa pública, colocar os contratos em dia, colocar as despesas do Estado em dia e o ajuste via receita, através do crescimento econômico do Estado, através da atração de empresas, através da melhoria da arrecadação de tributos, via eficiência da fazenda pública. O projeto da Lei Orçamentária Anual para 2022 prevê investimentos de cerca de 1 bilhão e meio de reais em infraestrutura. Um incremento de 78% em relação à LOA de 2021. Para a saúde, estão previstos 4 bilhões e meio de reais. Os valores devem ser aplicados em melhorias na política hospitalar catarinense e na retomada das cirurgias eletivas. Na educação, os investimentos devem chegar a R$ 7,5 bilhões, com destaque para o aporte de R$ 150 milhões em bolsas de estudo para alunos do ensino médio. Outro investimento importante é no projeto SC Mais Moradia, que deve garantir habitação para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Com o orçamento equilibrado, a expectativa é que o governo mantenha os compromissos com fornecedores e convênios e garanta a execução de projetos em benefício da população. É evidente, desde que a gente estabeleça uma boa conversação, a gente consegue convergir para projetos importantes que têm, por consequência, ajudar Santa Catarina e os catarinenses. O ajuste fiscal faz parte de todo esse processo de encaminhamento, até porque já teve amplas discussões aqui no Parlamento, mas, acima de tudo, o Parlamento sempre numa boa conversa com o governo. Encontramos o melhor texto que está permitindo com que o governo possa trabalhar com informações reais, com um orçamento mais próximo da realidade e isso vai permitir com que todos os projetos alçados no orçamento possam ser executados ao longo do ano de 2022.